De acordo com o Estatuto do Idoso, privar uma pessoa mais velha de cuidados e pôr em risco a sua integridade física é crime. Em Minas Gerais, nove irmãos respondiam a um processo por maus tratos contra a mãe de 77 anos. Mas como a denúncia não descrevia os fatos, eles conseguiram trancar a ação penal. Na reportagem a seguir, você vai ver quais são os direitos dos idosos e os deveres dos filhos. A fragilidade da idade avançada contra a força desleal da impaciência dos mais jovens. A troca do carinho pela agressão. Um reflexo claro de quem não sabe ou não quer lidar com os desgastes do cérebro humano. O idoso é vítima de uma série de sucessões de situação. Uma sucessão de situações que envolvem degeneração da atividade cerebral, degeneração da anatomia cerebral. Uma deterioração, na verdade, de tudo aquilo que era a maquinaria química cerebral. Em outras palavras, doenças degenerativas que podem se seguir a um AVC. Doenças degenerativas que podem estar associadas à doença de Parkinson. A própria demência em si, na sua forma mais completa, não só o Alzheimer, mas a demência mista, a demência vascular, a demência pela própria senilidade. Essas situações geram alterações de toda a maquinaria celular cerebral. Geralmente tudo começa quando aquela pessoa, que sempre foi cheia de atividades, chega uma etapa da vida em que o corpo e a mente cansam um pouco. Não se trata de querer ou não. É inevitável que o organismo funcione mesmo num ritmo diferente, mais lento se comparado ao dos mais jovens. É como se esses senhores e senhoras voltassem um pouco no tempo, revivessem uma época. Algo parecido com a infância, que já estava guardada lá no fundo da memória. Momento em que eles precisam não só de cuidado, como também de muito carinho. Dona Jordina sofre do mal de Alzheimer. Aos 83 anos, ela sabe que pode contar com a ajuda da filha, que acabou trocando de papel com a mãe. Hoje, quando ela está um pouquinho melhorzinha falando, ela chama a mamãe, né? Aí a minha cunhada vem dar banho nela e às vezes a minha cunhada vem tirar a roupa dela e ela fala, não, mamãe. Então imagina que seja eu, que seja a mãe dela, né? Minha cunhada morre de rir, de filha você virou mãe agora. Mas é isso mesmo. E é assim porque Marisa faz tudo para a mãe. Alimenta, dá banho, remédios e principalmente carinho. Uma dedicação que nasce não só do amor de filha, mas também da responsabilidade. É uma obrigação de filho e de ser humano. Porque eu acho que uma pessoa assim é igual a mesma coisa abandonar uma criancinha pequenininha, né? Porque está totalmente indefesa. Dona Jordina faz parte de uma população cada vez maior no Brasil. Em 1960, o país tinha 3 milhões e 300 mil idosos, representando 4,7% da população nacional. Em 2000, o número de pessoas com 60 anos ou mais saltou para 14 milhões e meio. Ou seja, 8,5% dos brasileiros estavam nessa faixa etária. Em 2010, o país já tinha 20 milhões e meio de idosos, 10,8% da população. E a expectativa de vida do povo brasileiro também aumentou. 68,6 anos em média. Dois anos e meio a mais do que no início da década de 90. Os adeptos da chamada melhor idade tiveram os direitos reforçados com o Estatuto do Idoso, que entrou em vigor em 2003. Palavras como liberdade, dignidade e integridade ganharam um significado especial. Passaram a ser um dever não só da família, mas de todos os cidadãos. E voltar com essa responsabilidade é considerado crime. O Estatuto prevê que qualquer cidadão, qualquer pessoa que ela suspeite ou tenha já ciência de caso de violação dos direitos do idoso, maus tratos, ela tem por dever denunciar, não, anunciar isso às autoridades competentes. Então, é interessante que essas denúncias em relação a maus tratos, negligência, desrespeito, vêm dos vizinhos. Dificilmente o idoso, que está sendo a peça central daquela situação, denuncia. A lei que protege o idoso favoreceu na justiça o surgimento de casos envolvendo pessoas com essa faixa etária. Recentemente, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça julgou um processo sobre nove irmãos, denunciados pela suposta prática do crime de maus tratos qualificado contra a mãe, uma viúva de 77 anos. Na denúncia, o Ministério Público argumentou que havia notícias de que os filhos não estariam cumprindo a obrigação de prestar alimentos à mãe, que precisava de cuidados especiais. Mas os ministros entenderam que a acusação foi genérica e que não existiam provas que pudessem ser sustentadas. Quando a denúncia vem de forma genérica, uma narrativa genérica, atribuindo a todas as pessoas, a todos os envolvidos, o mesmo fato, sem distinguir a conduta de cada um, então dificulta o direito de defesa, dificulta o exercício da defesa processual, então a denúncia é considerada inepta, por ser genérica. A denúncia tem que ser específica, determinar a conduta de cada um dos acusados, para que possa favorecer a produção de provas e principalmente o exercício da defesa durante o processo. O advogado explica que é importante colher provas, mas reconhece a dificuldade em consegui-las diante de uma violência física ou moral praticada dentro de casa. No caso nós teremos o que? Pais demandando contra filhos, ou contra sobrinhos, ou contra qualquer grau de parentesco. Então realmente gera um problema na obtenção dessa prova, desses elementos. É por isso que a gente vê que a lei é muito pouco aplicada nesses casos. Realidade bem diferente da encontrada em espaços como este, onde os velhinhos são aparados. Alguns porque a família não tem realmente condições de cuidar, outros porque passaram por situações constrangedoras. Tem alguns casos, assim, realmente da família deixar o idoso sem alimento, ou demorar muito, a família sai para o trabalho e acaba deixando o idoso sozinho, ou deixa com um cuidador que não presta os cuidados necessários para esse idoso, né, então não tem um acompanhamento legal. Ou tem outros casos também da família utilizar o dinheiro do idoso, né, pegar todo o recurso que ele tem e deixar ele sem nada. Aqui, voluntários fazem a barba dos vovôs. Todos ficam sempre juntos. E os próprios idosos reconhecem a importância do jeitinho especial de ser cuidado. Ah, tá tudo muito bem, graças a Deus. É, muito bem, graças a Deus. Como no mundo das crianças, é nessa hora que a cabeça fria, paciência, tem que vir do adulto. E quando falamos de maus tratos, não estamos tratando apenas da violência física. Muitos caem na depressão com o abandono. Não gosta de ficar sozinho, não? Você não gosta de ficar sozinho? É. Não, é bom, ninguém gosta. As mãos podem até ser tomadas pelos traços do tempo, mas não perdem o ritmo da vida. Afinal, chegar tão longe assim tem muito valor. O valor de dar o tom da experiência, a canção da vida. E a letra? Basta um simples sorriso. Afinal, o mundo foi feito para todos, sejam os de 10, 20 ou 80 anos.